Olá, amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma diquinha de como limpar essas poltronas. Eu não lembro o nome dela, do tecido, se é suede. Eu comprei um na descrição das poltronas. Estava dizendo que era um tecido suede, mas eu não tenho muita certeza, tá bom? Essas poltronas aqui, eu já tenho alguns dias, já tem um tempinho que eu tenho elas. Estão meio sujinhas, porque eu coloquei aqui no estúdio de Polidense. E como muitas meninas sentam, muita gente usando, acaba ficando meio sujinha, tá? Meio com manchas. E hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu precisei narrar o vídeo, porque eu tinha gravado lá no estúdio de Polidense, né? E o barulho da empresa que tem do lado, acabou fazendo que ficou muito barulho, ficou muito estranho. Então, eu vou narrar aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Espero que dê pra vocês entenderem aí direitinho. Eu tô com esse baldinho aí, rosa, que vocês estão vendo. Comprei lá no mercado, que fica bem do lado do estúdio, né? E peguei essa buchinha de louça aí, pra começar a fazer uma limpeza. Porém, mais pra frente no vídeo, vocês vão ver que eu vou usar também uma escovinha de lavar roupas, tá bom? Aí no balde, eu coloquei um pouquinho de água e detergente neutro, tá? Somente isso. Tem uma soluçãozinha também que eu faço com vinagre de álcool e reavivar também a cor. Mas depois eu faço isso pra vocês, tá? Num outro vídeo. Mostrei ali o mope que eu comprei de alta torção e eu também fiz um vídeo pra poder colocar aí pra vocês, tá bom? Depois eu vou mostrando tudo certinho. Eu vou pegando aí um pouquinho da água com detergente neutro, né? Que eu já tinha colocado no balde. Vou tirando o excesso da água, tá? Não pode enxergar demais as poltronas. Vocês veem que eu dou umas apertadinhas aí pra tirar o excesso. E aí eu já levo direto pra poltrona, tá bom? Como tem pouca água, né? É mais úmidozinho mesmo. E aí você vai esfregando ali com calma, com cuidado, em cima das manchas. Obviamente, não vou limpar toda a poltrona, mas eu concentro um pouquinho mais ali onde tá mais manchadinho, tá bom? Essas poltronas, eu já acostumei fazer a limpeza delas assim, com a buchinha. Porém, com a buchinha é um pouquinho mais demorado, tá? Se você não colocar muita força, dá pra fazer com a escovinha de lavar roupas também, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu vou usando a buchinha assim, mas pra tirar aquela primeira poeirinha que fica ali assentando, que deixa os braços meio sujinhos, sabe? Então, vocês veem aí, eu tô mostrando que ela não tá encharcada, tá gente? Não precisa encharcar não. Você vai deixar a buchinha ali úmida mesmo, tá? E vocês vão perguntar pra mim, aí Simone, mas dá pra secar? Seca, gente. É só não colocar muita água, tá bom? Tem vezes que eu acabo jogando um pouquinho de bicarbonato de sódio com a poltrona seca, tá? Antes de fazer esse processo, só pra tirar aquele cheiro ruim, né? Mas isso eu não faço sempre não, somente quando a bucha tá um pouquinho com aquele cheirinho meio estranho, sabe? De fandangos. Então, aí eu jogo um pouquinho de bicarbonato antes de fazer essa limpeza, deixo ali agindo por alguns minutos, tiro o excesso, né? Do pozinho lá, do bicarbonato, e depois eu faço esse processo. Vocês estão vendo que eu limpei ali a parte do braço, né? Da poltrona. Agora eu vou esfregar aqui também no assento, no encosto, tá? E somente a água e o detergente neutro já dá um bom resultado, tá meninas? Mas pode tá colocando umas gotinhas de vinagre de álcool dentro da água pra poder tirar aquele cheiro, né? E pra também reavivar a cor. Eu não gosto de pôr muito, tá gente? Porque o vinagre, dependendo do tecido, ele fica com cheirinho, né? Ele sai com o tempo, mas ali no primeiro momento fica aquele cheirinho de vinagre de álcool. Eu não gosto muito, tá? Mas quando eu for limpar o meu sofá de casa, eu mostro pra vocês como eu faço, tá bom? Aí eu passei a mão aí no assento pra mostrar pra vocês que não tá encharcado. É que esse tecido, conforme você passa a mão, dá a impressão que ele tá trocando de cor, né? Que ele tá molhado, mas é por causa dos fios, né? Da direção dos fios, dos pelinhos, digamos assim, né? Da poltrona. Então dá essa sensação. Mas não está encharcado, tá? Você vai pegar pouca água, vai ali esfregando, né? E tirando aquela sujeirinha, todas aquelas manchas, tá? Passa por toda a poltrona, vai tirando o excessinho ali da sujeirinha que vai caindo entre os braços das poltronas, né? E aí você vai esperar um pouquinho pra depois vir com a segunda etapa da limpeza, tá bom? Agora eu peguei um pouquinho mais de água com detergente neutro. Depois que eu dou uma boa esfregada, né? Eu costumo pegar um paninho limpo, obviamente. Dou uma umedecida no paninho pra poder soltar mais ainda aquela sujeira, né? Que a gente vai esfregar pra soltar a sujeira mais impregnada, né? Fazer aquele processo de soltar a sujeira e depois com o paninho úmido a gente vai passando por cima, né? Bem úmido, tá gente? Não precisa tá colocando o paninho muito enxagado, não. Mesmo porque a gente já fez o primeiro passo, né? Que foi tá esfregando ali. Depois eu vou passar um paninho úmido, vocês vão ver, eu vou explicar aí no vídeo, né? Vou falando, vou narrando aqui, tentando explicar melhor pra vocês. E vocês vão acompanhando aí no vídeo, né? Que aí já acaba tirando o restante da sujeira que já vai estar soltando, né? E aí eu vou fazer na outra poltrona e já mostro pra vocês. Como eu falei pra vocês antes, eu faço esse processo no meu sofá com uma escovinha de lavar roupas, né? Inclusive eu vou mostrar aí pra vocês, ó, uma escovinha de lavar roupas normal, tá? E aí o único segredo é não colocar muita força, tá? Porque tem pessoas que ficam com medo de estragar o tecido, né? Falar, ai se passar a escovinha de roupa vai estragar. E não, se você não enxarcar demais, né? Se você não colocar muita força, não vai ter problema nenhum, tá? Vocês viram aí que eu peguei um pouquinho só de água, né? Com detergente, dei uma sacudidinha pra tirar o excesso, né? E estou aí esfregando. Por que isso, gente? Porque a buchinha, né? Pelo que eu pude perceber, eu já usei a buchinha algumas vezes nas poltronas. E ela limpa sim, porém demora muito, né? E como eu estava com um pouquinho de pressa, porque eu não ia ficar no estúdio, eu resolvi usar a escovinha de roupas, tá? E aí a primeira vez que eu uso a escovinha, tô fazendo o teste com vocês. E eu percebi que fazendo esse processo, foi muito mais rápido, tirou bastante sujeira e não agrediu o tecido, tá? Não agrediu em nada. Ó, dá pra ver as manchinhas ali que estavam, né? Nas poltronas. E aí eu vou esfregando bem direitinho ali em cima, sem pôr muita força pra não estragar o tecido, tá? E depois que ele tá soltando toda aquela sujeira, é que eu vou passar o paninho úmido, tá? A escova, ela deixa bem molinha a sujeira, gente, bem molinha mesmo. A toalhinha úmida eu só uso pra poder tá tirando o excesso da sujeira mesmo, molhado novamente, pra poder tirar de vez a sujeira. E aí A toalhinha úmida eu só uso pra poder tá tirando o excesso da sujeira, gente, bem molinha mesmo, tá? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com a escovinha mesmo. Como eu falei pra vocês. Eu não estreguei demais. Com muita força. E não coloquei muita água também. Tirei bastante o excesso. Pra poder tá fazendo a limpeza delas. Agora meus amores. Eu vou pegar um paninho úmido. Pra tirar esse excesso de água com sabão. Digamos assim. Com detergente neutro. Vamos tirar esse excesso dessa água com o detergente neutro. E depois que eu tirar o excesso com um paninho. Aí sim eu venho com um pano seco. Totalmente seco. Pra finalmente deixar ele mais enxuto. Pode tá colocando no ar. Ali no ar aberto. Pra poder secar. Não tem problema. Eu costumo colocar se for necessário. Se eu tiver exagerado um pouco na quantidade da água. Eu coloco no sol. Mas depois quando ele tá mais fraquinho. Sabe? No período da tarde. Já ali pro finalzinho da tarde. Se não. Se tiver bem calor. E você tiver uma área que bate bastante vento. Aí você pode deixar na área mesmo. Secar a sombra. Só com o ventinho mesmo. Tá? Que não tem problema nenhum. Aquelas manchas feias que vocês viram vão sair. Tá? Vai acender, né? Reacender a cor. Né? Da poltrona. Porque, né? Quando tá sujo. Fica aquela cor estranha, né? Fulbada, né? Cor de burro quando foge. Como diria a minha avó. E quando a gente faz todo esse processo e seca as poltroninhas. Elas acabam reacendendo a cor. Né? Então é isso, meus amores. Eu vou lá pegar o paninho úmido. Pra começar a tirar o excesso dessa água e detergente. Mostrando pra vocês. Até finalizar. E depois eu mostro pra vocês. Eu limpando o estúdio ali com aquele mope. Pra gente ver se ele é legal também. Porque eu comprei esse mope. Eu nem conhecia esse mope. Conheço a marca Condor, né? Mas não sabia que tinha esse mope. É... Alto torção. Vou testar ele pra vocês também. Ó, gente. Vocês percebem, ó. Como já tá mais clarinha a cor, ó. Ó, aqui onde eu tava mostrando pra vocês que tava bem preto. Ó, bastante sujeira. Ó, como já tá ficando bem limpinha. Tá vendo? Ó. Pra minha sorte, meus amores. Ó, nós estamos no meu estúdio de polidense. Tem aquela varanda que é gigante. Daria pra eu colocar lá. Ó, eu até lavei o tapete. Coloquei ali. Mas o vento virou o tapete. Eu poderia colocá-la pra secar aqui. Nessa parte do estúdio, né? Porque é bem grande e arejado. Só que o sol aqui, gente, tá muito quente. É bem aberto aqui, ó. Pra vocês verem. Eita, pisei na água. Mas, meus amores, como o sol tá bem quente, eu vou ter que tirar ali o tapete. Senão vai bagunçar. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que eu tenho um ventilador bem aqui do lado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Que ele fica bem na mira das poltronas, ó. Bem próximo das poltronas. Então, não vou levar lá, não. Porque eu fico com medo de manchar diretamente no sol. Tá? Porque ainda tá... Agora são um e pouquinho. Então, o sol tá estralando, gente. Então, não vou por lá fora, não. Vou aproveitar que eu tenho um ventilador aqui que é bem pertinho das poltronas. Olha ali, ó. Vendo, ó. O ventilador tá bem pertinho das poltronas. E ele é bem forte. Então, eu vou terminar de fazer o que eu preciso fazer. E deixo secando com o ventilador. Dá também, quando assim estiver quase pertinho de secar totalmente, você finaliza com o secador de cabelos. Quem quiser, né? Não precisa. Tá? Pode deixar o ar livre mesmo. Ou com o ventilador perto, que já ajuda bastante. Olhem só, meninas. Depois que eu já esfreguei aqui as poltronas. Eu peguei um paninho aqui, ó. Ele já tá úmido, tá? Pra tirar o excesso da água e do detergente. Vou começar a passar aqui. Que vocês vão perceber a cor que vai ficar esse paninho, gente. Que aí ele já tá tirando o excesso ali, né? Da água com o detergente que a gente lavou, né? A seco, digamos assim, as poltronas. Ele já vai começar a mostrar que é a sujeirinha que ele tá tirando, tá? Meus amores, cuidado. Tem paninhos desses aqui, meninas, que soltam tinta, tá? Então, pelo amor de Deus, tomem muito cuidado com isso. Pra vocês não mancharem as poltroninhas de vocês, tá? Esses meus paninhos aqui, eles não soltam tinta, tá? Eu já acostumei limpar com eles, né? Já limpei outras coisas com eles também. Já deixei de molho. Então, esses paninhos meus aqui, eles não soltam. Mas tem... É tipo flanelinha, gente, ó. Só que tem alguns que soltam a tinta, tá? Então, tomem cuidado com isso, se vocês forem usar alguma flanelinha, pra não correr o risco de vocês mancharem aí a poltrona de vocês, tá? Ó, vocês viram? Primeiro eu esfreguei ali com a escovinha, né? Com a buchinha de louça, depois com a escovinha. Eu acho que com a escovinha foi melhor, foi mais rápido. Agora eu tô passando o paninho molhado, né? O paninho úmido, pra tirar o excesso da sujeira, ó. Tá? É assim mesmo, meninas, ó. Ele vai tirando todo o excesso, ele vai ficando até sujinho, ó. Nem tá tão sujinho, porque eu já tinha dado uma garibadinha antes de começar a gravar de novo. Mas é isso, tá? Vai passando o paninho. Se você percebeu que ele já ficou meio sujinho, vai lá, limpa de novo, né? Enxágua o pano. Eita! Quase que eu derrubo tudo. Enxágua novamente o pano, pra vocês passarem até tirar totalmente a sujeira, tá? Isso aqui, gente, dessa forma é muito fácil de limpar. Tem gente que chama a empresa, né? Pra limpar sofá, pra limpar poltronas, assim. Acaba pagando tão caro, né, gente? E, ó, se você tirar um diazinho pra você fazer isso nas poltronas, no sofá de vocês, nem o dia inteiro, gente. É bem rapidinho. Não levei nem meia hora. Ó, é, nem, não levei nem meia hora, que eu não marquei, né? Não cronometrei pra falar pra vocês. Mas é muito mais fácil, muito mais rápido e vocês economizam dinheirinho, né? A gente economiza que nos tempos de hoje a gente precisa aprender a investir. Não pra gastar à toa, né? Enfim. Ó, meus amores, então é esse o processo, tá? Paninho úmido, limpinho, pra tirar o excessinho da sujeira. Ó, o excesso, tá vendo? Ó. Ficou muito sujinho, viu que tá meio encardidinho? Vai lá, enxaga o pano, vem novamente, passa. E agora, como eu já tinha passado duas vezes esse pano úmido aqui, vou passar o pano sequinho pra mostrar pra vocês, tá? E aí eu já vou ligar também o ventilador pra ajudar no processo aqui de secagem das minhas poltronas. Eita, meus amores, tem um pessoal que tá ouvindo música aqui, eu tô morrendo de medo de dar direitos autorais, né? E é uma barulhada que tem aqui, que tem feira, tem um monte de coisa, tem a empresa ali, então é complicado gravar, gente. Mas vamos lá. Ó, eu já passei o pano úmido, como vocês viram aí, né? Tirei o excesso da água com detergente, né? E agora eu tô passando o paninho seco, tá, gente? Por quê? Porque aí ele já deixa muito mais enxutinho, né? Vocês viram aí a cor do pano que ficou? Eu passei umas duas vezes o pano úmido, né? Fui tirando o excesso. E agora eu tô vindo com o paninho sequinho. Mas aí acaba ficando um pouquinho úmido também. Aí eu vou pegando um novo paninho seco pra tirar o excesso, tá? Ó. Aí ele vai ficar escurinho mesmo, gente, porque tem que secar totalmente pra mostrar pra vocês o resultado final. Mas aí depois eu vou conseguir mostrar pra vocês que eu já deixei ali, ó, o ventilador funcionando. Ele fica circulando assim mesmo, depois eu jogo ele pra cá, vou deixar ele viradinho aqui pras poltronas, que aí vai mais rápido. Tá? Aí, ó. Tirei o excesso, né? Ó, vocês viram que não agrediu o tecido da poltrona. Então, graças a Deus, né? Eu tiro bastante o excesso pra já facilitar na hora de secar, né? Do ventilador secar. E, ó, assim já dá pra vocês perceberem que já não tá sujão do jeito que tava, né? Sujona. Ó. Tá vendo? E ainda não tá com uma cor muito bonitinha, porque ele ainda tá úmido mesmo secando. Mas aí quando secar totalmente, vocês vão ver que diferença. Vai ficar limpinho e com a cor restaurada. Né? E aí eu vou mostrar já o resultado final pra vocês. Só vou pegar um outro pano sequinho e vou terminar aqui de tirar o excesso da água, tá? Só que aí eu não vou mostrar mais pra vocês fazendo isso não. Porque como eu já mostrei ali, né? Aí agora eu vou esperar secar e já mostro as poltronas lindas e bonitas pra vocês. Tá bom, meus amores? Então esperem aí o resultado final que já já eu volto pra mostrar pra vocês como essas poltroninhas lindas, rosinhas do meu estúdio ficaram. E olha só, meus amores, como as poltronas ficaram. Elas já secaram já, já até desliguei o ventilador. Já tá um pouquinho tarde aqui. Mas eu vim mostrar pra vocês o resultado, tá? Ó, como elas ficaram, gente. Nem parece que tava com aqueles manchões estranhos, né? Aqui, ó. Principalmente nos braços e no assento, ó. Tá vendo como ficaram bem limpinhas? Aqui, gente, parece manchado, mas é como eu falei pra vocês. Como o tecido é suede, ó. Dependendo do movimento que tá, ó. Né? Se tá na linha dele ou não, ó. Ele dá uma disfarçada na cor, né? Uma alterada na cor, ó. Tá vendo? Mas ele já tá sequinho já. Tá? Tá aparecendo aí no vídeo pra vocês como se tivesse molhado, mas não tá molhado ou não. É o sentido dos pelos mesmo, ó. Tá vendo? Ó, vou mostrar lá na outra que fica melhor pra vocês verem. Ó, meus amores. Deixa eu mostrar daqui, ó. Nesse sentido aqui, dá pra vocês perceberem melhor. Ó, tá vendo? Ó, o sentido dos pelos faz com que o... Com que dê essa impressão que tá manchado ou que tá molhado. Ó, mas não, já tá sequinho, tá vendo? É que ali depois eu vou passar a mão neles pra deixar os pelinhas todos no mesmo sentido. Que aí vai... Que aí vai... Fica normal. Tá vendo aí, ó? É assim, tá, meus amores? E passando pra mostrar pra vocês. Ó, que as manchas saíram. Ó. Não danificou o tecido, tá? Ó, tá vendo aqui também, ó? Ó, tá vendo aqui também, ó? Ó, passa a mão pra cima. As pelinhas ficam de uma cor. Passa a mão pra baixo e fica de outra, tá? Mas isso é característico do tecido dessas poltronas, tá? E aí eu vim só pra finalizar o vídeo aqui com vocês, né? Porque eu falei pra vocês que dava pra lavar e secar tudo no mesmo dia. E realmente, meus amores, eu não levei 40 minutos nesse processo todo. Mesmo porque eu tive o auxílio ali do ventilador, tá bom? E aí sempre que vocês precisarem, né, lavar a poltrona de vocês. Aí vocês façam dessa forma que vocês vão ver que não vai ficar fedendo nem nada, tá? Tem uma soluçãozinha, gente, que a gente faz uma misturinha de álcool, de vinagre de álcool, né? Que dá uma reativada na cor. Só que isso eu vou dar essa diquinha em um outro vídeo, tá? Pra esse aqui não ficar tão comprido. E como ele já tá com uma cor bem legal, não vou fazer isso agora não, tá? Mas, no vídeo do meu sofá lá de casa, eu vou fazer isso sim, porque aí eu mostro pra vocês como é que faz essa solução com vinagre de álcool pra deixar a cor mais acesa. Tanto das poltronas, quanto dos sofás também. Tá bom, meus amores? Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, ó, vou deixar essas poltronas aí, vou deixar o link pra quem quiser adquirir na descrição do vídeo, tá bom? Do tapete também, se vocês quiserem, da mesinha, vou deixar tudo aí linkadinho, tá bom? Então, não esqueçam de dar um joinha pra ajudar na divulgação do canal, que ajuda muito o canal a crescer. Não esqueçam de se inscrever, né? De ativar o sininho das notificações pra toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube informar pra vocês. Ok? Então, é isso, meus amores. Eu agradeço novamente a todos e a todas que assistiram esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.